A minha amiga canta A minha amiga canta Jump around Jump around Jump around Jump down Jump up and get down Jump up and get down Jump around Jump around As pretty old feet As you come back 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 Música A minha amiga canta, desce com o dedinho a boca A minha amiga canta, desce com o dedinho a boca A minha amiga canta, desce com o dedinho a boca A minha amiga canta, desce com o dedinho a boca A minha amiga canta, desce com o dedinho a boca